Fazer a cabeça pra mim é fumar um baseado. Não, não, vou fazer a cabeça no vídeo mesmo. Ah, tá. Começamos em grande estilo. Fala, galera do meu Samba Roots. Estou aqui hoje com José Marilton da Cruz, também conhecido como Chapinha, um dos grandes ícones do samba de São Paulo. Chapinha, grande honra ter você aqui, meu parceiro. Seja muito bem-vindo a esse humilde canal. Ô, Denis, a honra é toda minha, meu mano. José Marilton da Cruz, também conhecido como Chapinha, ou quase nada conhecido como José Marilton, né? É uma chapinha mesmo. É uma honra pra mim também estar, de alguma forma, batendo esse papo e, se possível, estar contribuindo com algum conteúdo para a continuidade ou para o pessoal que está na sintonia aí, somar alguma coisa a respeito da nossa história ou da história do samba àquela parte que a gente conhece. Aquela que a gente não conhece, não podemos nos meter, não. Chapinha, como eu te falei no começo, quanta gente estava em off aqui, aqui não tem muito um roteiro. Eu vou começar perguntando de uma parte da sua história que me chamou bastante atenção. Você veio do Ceará, década de 70, o samba, o fino da bola, que tinha muita gente boa por aí. E eu vi que você teve uma pequena resistência da galera que já estava por aqui e tal, para você conseguir entrar no meio. A gente queria começar por aí. Como que foi esse começo aqui para você? Quando você veio do Ceará para São Paulo e essa primeira entrada no samba? É, meu mano, de fato, eu vim do Ceará, do interior, não fui nem de Fortaleza, né? Lá do interiorzão, não tinha menor intimidade com o metrópole, né? E vim residir logo na maior metrópole da América Latina. O motivo que vocês vieram para cá? Ah, o motivo qual tudo no destino migra, né? Em busca de vida melhor. Se bem que hoje eu estou pensando em voltar para lá em busca de vida melhor, viu? Cara, eu conheço Ceará e terra boa, viu? Isso é louco. Está bom demais, cara. Na época que eu vi, na década de 70, cara, era muito sofrimento, cara. Hoje ainda tem aquelas localidades que têm sofrimento, que nunca vai acabar, até porque a nossa política nunca vai deixar que isso acabe, porque se isso acabar é um... Vamos esquecer a política, né? Pelo amor de Deus, senão a gastrite ataca. Mas, enfim, aí eu vim para São Paulo, mas já vim com... Eu já tinha aquela vontade de despontar na música, né? Porque eu desde pivetinho, que eu sempre interagi com a música, o meu sonho de vida melhor seria, de fato, ser alguma coisa na música, né? Eu não sabia nem por onde começar, na realidade era essa. Eu gostava de música e eu sabia que eu tinha uma queda por uma música, por uma linhagem que eu não... Até então eu não sabia que se denominava como samba, né? Porque eu escutava lá no Ceará, quando chegava lá Martinho, Clara Nunes, Xinguinha, né? Os artigos que chegavam naquela época e eu escutava aquilo lá, gostava, mas para mim era tudo música, não tinha a discriminação das linhagens, né? A descentralização das linhagens, enfim. Mas aí eu vim para São Paulo e aí o primeiro evento, cheguei no meio da semana, o primeiro evento que eu fui no próximo fim de semana já foi um jogo de futebol, o qual era muito comum aqui em São Paulo. Havia uma roda de samba na época, na beira de campo, batucada. Isso na arquibancada? Não, eram aqueles campos que não tinham arquibancada, campos de vásia mesmo que... Ah, sim, sim. Campos sem arquibancada, era campo de vásia. E aí tinha o pessoal ficado num canto lá, o jogo acontecendo, e o pessoal ficava no canto, estava batucando. E eu morava de um lado do morro e o campo era do outro lado do morro. Eu subi o morro, quando eu cheguei no topo do morro, eu escutei a batucada. Tinha lá uns dez instrumentos, sabe? Mas bateria mesmo, né? Minha de bateria. Só, cara, aí eu fiquei... Quando o meu ouvido chegou no meu ouvido, aquilo chegou com uma suavidade, sabe? E a gente nunca tinha me deparado com isso. Mano, foi uma coisa de louco. Sabe aquela sensação maravilhosa, sei lá, de você de repente estar próximo a degustar um prato que você nunca... Que não é só ver falar, né? Não é o tal do caviar, mas era uma outra coisa. E aí, cara, eu fui descendo o morro e quando mais perto eu chegava, melhor ficava. E quando eu cheguei na beira do campo, o meu irmão, que me levou, correu para o vestiário, foi se trocar. E eu, cara, fiquei ali e fui para a roda de samba. Fui me aproximando. E, cara, eu já fui, sabe, levantando o pezinho já e tal. E aí o pessoal cantou uma par de samba e quando o pessoal parou de cantar, que não tinha mais repertório, ficava procurando aquela inspiração, olhando para o céu. Aí eu sabia cantar uns três ou quatro samba. Aí eu comecei a cantar, entrei lá e comecei a cantar, do meu jeito. Aí os caras, ô, o Baianinho e tal, me chamaram de Baianinho, ô, o Baianinho e tal. E, cara, eu fui entrando ali no meio e o pessoal gostou, já, porra, fumando aquele baseado, porra, lá e tal, ligado? Eu nem sabia que era isso e tal. Tinha que tinha um cheiro estranho também vindo lá. Enfim, acabou o samba, acabou, fui para casa. Aí os caras, pô, volta aqui domingo e tal. Eu só cantava uns três ou quatro samba. Ah, mano, aí eu já fui. A minha irmã tinha uma radiola, né, a vitrola da época, que é aquela com tampa. A tampa era o alto-falante. Aí ela tinha o disco do Martinho da Vila todinho. Pequeno Burguês. Ah, mano, aí eu fui, aprendi o Pequeno Burguês naquela mesma semana. Quando eu voltei para o campo, eu já cantei o Martinho da Vila todo. E aí fui aprendendo, bezerra, fui aprendendo. Cara, eu fui aprendendo. Eu só sei que os caras, fui aprendendo o Sambirredo também, eu já corri, o que tinha de... A minha família sempre foi muito relacionada com a música, principalmente com o samba. Eu achava interessante que a minha irmã dançava samba e tal, que ela já morava aqui. E eu ficava achando interessante que eu não tinha o menor... Eu dançava muito bem o forró, mas não sabia para onde ia com o samba. Bom, enfim. Eu aprendi a parte de samba e caí para dentro da roda. O pessoal já deixou eu como vocalista daquela batucada. Você acha que facilita, cara, nascer em família de músicos? Você acha que deu um empurrão diferente para você? Cara, eu não digo nem em família de músicos, mas em família que tem uma musicalidade. Porque existe família que tem musicalidade e não tem músicos, porque as pessoas... Falta de N coisas, né? Oportunidade e tal, interesse, alguma coisa. Mas o meu pai com meus tios, quando solteiro, tinha um grupo de samba-choro lá no interior. Então, de fato, eu nasci numa família de músicos. Muita musicalidade é uma família de músicos. Acho que isso, cara... Nascer com musicalidade, eu acho que é bem isso. Você nascer numa família onde as pessoas já interagem com a música é bem... E aí, com relação àquela pergunta que você me fez, as dificuldades, eu achei que a rapaziada botou... O pessoal botou bastante barreiras. Eu encontrei bastante barreiras. Primeiro, porque era uma situação muito nova para mim. E eu fui aprendendo, mas eu tinha um sotaque muito carregado. Sotaque esse que eu nunca perdi. Nunca perdi e pretendi mais perder meu sotaque no destino. Mas, assim, para cantar samba, você tem que ter um vocabulário. Eu prego muito por aí que, para cantar samba mesmo, para cantar o Partido Alto, samba de terreiro, os psicopatas, aquilo outro, você tem que ter o vocabulário carioca. Não dá para você cantar a porta, por quê. Para mim, o sotaque, para mim, o vocabulário, o sotaque universal do Rio de Janeiro. É o sotaque do carioca. Aí o carioca tem o sotaque de expressão dele, eu tenho o meu e cada um tem o seu. Mas eu acho que o sotaque do samba em si, a forma de interpretar... Inclusive, a malemolência é carioca. E aí eu fui tentando me adequar, que não foi fácil. Aí já fui riscando o passinho aqui para aprender a dançar, porque achava bonito e tal. E fui me aprimorando aos poucos. Só que, de fato, de repente, a minha cor, não resta a menor dúvida. Não tenho um receio nenhum em dizer que a minha cor, a minha origem, o meu sotaque carregado e tal, tudo isso foi uma grande dificuldade para mim entrar no samba, independente da minha musicalidade. Logo, logo, eu comecei a compor sambas, inclusive, interessantes, que hoje eu vejo um pouco de inocência naqueles sambas que eu compunha naquela época, mas também vejo, analisando, está melhor do que muito cara que já está bem, ou que se julga bom do samba hoje. Eu já tinha uma... Já tinha uma... Sei lá... Eu não prestava atenção na forma que o Martinho compunha, que alguém compunha. Eu só escutava, eu prestava atenção no ritmo, na levada, e me baseava na questão de construção, letra, compor... Porque eu já compunha, só não o samba. Cara, você é um dos caras que eu admiro, que é muito bom em construção da letra ali, as ideias são muito bem trabalhadas e tal, principalmente partido alto, e você tem muito samba sozinho, Chapinha? Você tem essa facilidade de criar a melodia e a letra, ou não? Você sempre está com um parceiro? Não, tem... A maioria dos meus sambas são com parceria, até porque eu tenho mais de 200 parceiros, cara. Caramba! Mais de 200 parceiros. Assim, é automático, a coisa que... Agora mesmo eu estou na iminência de terminar, por exemplo, pelo menos uns 30 sambas que são parceiros diferentes, né? É que é muita coisa para fazer, não dá para fazer, né? E eu não gosto de fazer de qualquer jeito, mas tem um monte de coisa aí. Tem um monte de parceiros vindo aí. E eu tenho uma certa facilidade, cara. Graças a Deus, eu acho que o... A música boa que eu ouvi desde a minha infância, que eu ouvi música boa, cara, quando eu me entendi por gente, eu estava ouvindo Luiz Gonzaga, né? Eu estava ouvindo o Trio Nordestino, eu estava ouvindo o Jaxo do Pandeiro. Então, cara, imagina você, né? Só música boa, bem trabalhada. Aí, cara, aquelas músicas bem construídas de Gordurinha, sabe? De Catulo da Paixão. E, cara, N compositor, Luiz Gonzaga, o próprio Luiz Gonzaga, muitos compositores bons, músicas muito bem trabalhadas, o português muito correto, entendeu? Apesar de serem compositores que naquela época tinham muitos que era... Não conseguiam nem assinar as suas obras, porque eram analfabetos demais. Mas, cara, a poesia dos caras era muito foda. Era muito... Ali não se errava. Se tem uma música que eu escuto quando não estou escutando samba, é Luiz Gonzaga. É muito... Pois é. Soma demais, assim, agrega demais a você quanto cidadão, você espiritualmente e poeticamente falando, nem se fala, né? Então, é uma soma legal, cara. E aí, bom, eu comecei a escutar esses caras desde o começo. E, claro que você vai armazenando informações boas, né? Hoje, a molecada armazena informações ruins, porque escuta música ruim. Então, é muito difícil fazer uma música boa. E aí, quando eu comecei a compor... Aliás, a minha primeira canção, cara, eu fiz, eu tinha... Eu não tinha seis anos de idade ainda. Ia completar seis anos. E eu morava... Eu sou órfão de pai e mãe, porque fiquei órfão com oito anos. Mas, desde cedo, eu morava com meus... Sempre morei mais com meus avós, interagi mais com meus avós paternos, os pais do meu pai. E onde o meu tio era os músicos. E eles eram um pessoal também que... A parte da minha mãe, eles eram quase todos analfabetos, né? Não assinavam nenhum nome. E do meu pai já era aquele pessoal mais intelectual daquela região, né? Que buscava as informações. E eu acho que ele... Que eu via... Eu ficava prestando atenção nas resenhas desde a época, né? Os diálogos. E eles falavam, assim, um pouco... Um pouco rebuscado para a época. Os meus tios. O meu tio é o cara que estudou um pouco mais. Aí teve aqueles que vieram para o Rio de Janeiro, para o Sudeste. Aí mandava carta, o outro ficava lendo. A carta com aquele vocabulário um pouco rebuscado. E eu acho que... Vendo isso aí, eu fui aprendendo. E tanto é que o meu tio, que tocava violão, chatão, irmão do meu pai, esse tinha vindo embora para o Fortaleza. Porque o grupo... Aí o meu pai se casou. E o outro também se casou. E aí dois do violão... O meu tio do violão... O meu tio do violão veio embora para o Rio de Janeiro. O meu tio Tonho, que inclusive tornou-se... Caminhou muito com o João Nogueira e tal. Ele era um cara bem considerado do Rio de Janeiro. Pense no violão bom de seis codas. O violão de seis codas é bom. Cantava bem o cara. Não sei se ele era considerado, mas ele era um cara muito próximo do Paulo César Pinheiro. Então ele fazia também as canções legais. Estava mal acompanhado, né? Estava mal acompanhado. E aí o meu tio, que tocava cavaquinho, foi embora para Fortaleza. E ele adquiriu tuberculose em Fortaleza. E naquela época, tuberculose não tinha cura. Então ele foi diagnosticado com tuberculose, já num quadro já elevado. E ele voltou para o interior lá para morrer em casa. Para cumprir os dias em casa. Era exatamente isso. E ele era um bom musicista e um cara muito antenado nas coisas. Eu só sei que ele me incentivava muito. Eu era muito pivetinho e ele dava risada, sabe? Eu enchia os olhos dele de alegria quando eu cantava, quando eu aprendia aquelas músicas, canções que ele gostava. E eu sei que um dia eu fui... A minha avó me chamou lá para cima da serra para apanhar café com ela. Apanhar café era o café que caía no chão. A gente podia pegar aquele café ali para vender, para comprar guloseima, que eu adorava, bolacha, aquelas coisas. E a minha avó me tratava... A minha avó era pretinha. A minha avó era filha de negra com índio, a mãe do meu pai. E o meu pai, filho de neto de português. Aquela loucura. A mistura toda. E a minha avó, eu tinha eu como um troféu. Eu era branquelo, loirinho dos olhos verdes. Então, me chamava até de menino Jesus. Eu era o capetinha, mas era chamado de menino Jesus. E aí ela foi apanhar café comigo para vender. Aí eu estou lá em cima do... Ela está apanhando café e eu estou ali, só acompanhando ela. Quem fazia isso era ela, para me satisfazer. E aí eu lembro que escutei uma burdoada no chão, um barulho, quando eu olhei assim, estava perto de um pé de jaca grandão, caiu uma jaca madura no chão. Aí esbagaçou aquela jaca. Aí eu fui lá comer a jaca. Aí fui lá, minha avó ficou apanhando café, eu fui lá comendo a jaca. Um braço assim, caindo fácil, fácil, caindo perto de você ainda? É, perto de mim, porra. Ali caia e se perdia. Aí, cara, eu estou comendo jaca e eu estou olhando lá de cima da serra, estou olhando assim, as nuvens passando baixas, o vento, o vento carregando as folhas e as nuvens passando. E aí eu fui, tipo, assim, do meu jeito. Abri os olhos no meio da escuridão. Vi a força e a coragem, mas não vi o coração. Vejo o tempo, vejo tudo. Vejo a chuva e o rovalho. Vejo o vento carregando folhas que caem. Uma coisa bem poética, assim, o vento carregando as folhas. Isso daí, na época de Menino de Jesus, com nem seis anos de idade. Isso, com cinco anos e meio, mais ou menos. E eu cantarolando isso. Entendeu? As coisas acontecendo, a cena acontecendo, eu cantarolando. e a minha avó estava fazendo café, ela nem ligou para isso, né? Só que eu fiz aquela música ali e desci cantando. Cheguei em casa cantando. Aí, quando eu cheguei em casa cantando, o meu tio, que é... Ele falou assim, que música é essa? Eu falei, eu acho que é minha. Eu acho. Eu acho que é minha. Aí, ele falou assim, sua? Sua? Não acredito. Aí, ele fez uma pesquisa rapidinho aqui na memória dele. Conhecia muito a música. Eu falei, deve ser dele mesmo. Eu falei, não, acho que é sua mesmo. Mas eu não era alfabetizado e ele ficou muito... Meu tio ficou muito abismado, abismado, inclusive, entusiasmado e abismado porque eu falava assim a palavra... Pela forma que eu fui construindo a música, né? Vejo o vento carregando, folhas que caem, né? Que é a coisa bem... E estava acontecendo isso. Mas, posteriormente, na música, vejo o tempo, vejo tudo. Vejo a chuva e o rovalho. Como é que é? Folhas que caem. Vejo a lua e as estrelas colorindo o meu caminho. Vejo o mar perambulando. Eu não estava vendo o mar, coisa nenhuma. Eu estava lá em cima da cena. Mas eu fui criando essas coisas. As coisas foram vindo. Aí, ele ficou encantado quando eu usei a palavra perambulando. Porque eu não sabia que era isso. Veio da parte lá dos parentes do seu pai. É, mas aí eu associo isso ao que eu ouvia deles conversando. Eles usavam muito e cantavam as canções. Eles cantavam Orlando Silva. Está ligado? Portanto, as multidões. É, multidões. Os Nelson Gonçalves e tal. Então, aquelas letras muito rebuscadas. E as letras tinham palavras rebuscadas. Então, ele tinha o vocabulário rebuscado. Eu acredito que esse perambulando, eu ouvia ele falar. Porque eu não ia falar. Eu não ia pronunciar isso nunca. Sem isso, está armazenado no meu subconsciente. Sim, sim. E aí, foi assim, cara. A minha primeira situação foi isso. E quando eu cheguei em São Paulo, assim, compor samba foi uma questão de começar a ouvir. Entendeu? Aí, até uns 10 anos, tinha um outro primo que também gostava de compor. Aí, a gente tinha algumas parcerias lá daquele tempo. As canções, nada de samba. E aí, o meu irmão fez uma violinha de madeira improvisada para mim, artesanal. Que não afinava nada. Mas eu usava aquilo ali. Mas aí, eu partia para a embolada. Porque tinha um primo meu que gostava lá. Aí, nós ficávamos se esculambando o outro na embolada. Aí, eu fui adquirindo essa facilidade de versar, de improvisar e tal. Cara, isso aí é uma coisa que eu queria aprender. O Xande de Pilares tem uma história que ele foi, ele partiu para a embolada para aprender como versar do jeito que ele versa. Tem uma história assim. E eu não acredito, tipo assim, eu não duvido que isso ajuda muito no cara que vai fazer um verso rápido, do que vai cantar um partido alto. Não tenho dúvida. É, a questão da embolada, por exemplo, você vê o... Tem uma estrutura também, né? É, os meninos que... Os meninos que eu admiro para caramba, os caras que são do freestyle, do hip-hop, né? São ligeiros. Até admiro como é que eles conseguem fazer tanta coisa. Eu não imagino nem respirando o que eles fazem. É bonito, só que... Tem a parada do Partido Alto também, que já é... Mas é uma coisa mais cadenciada. Agora, a embolada, cara, para você responder... O cara te fala alguma coisa na embolada e você responder na embolada, não é brincadeira, não, porque as palavras são muito coladinhas, né? Cara, isso aqui é demais, entendeu? Tem umas na manga também, Chapinha? Que nem, eu vejo... Que em São Paulo é muito comum o lance do trem, né? Os caras estão lá no trem, pandeiro, um vai mandando para o outro e vai dar aquela alopração. Só que eles têm meio que eles... Não todos, né? Mas alguns eles têm um... Eles repetem um começo do que o outro terminou zoando ele. Então... Ah, e você está me zoando e não é brincadeira, não, e não sei o quê. E ele vai... Ele dá uma pensada para depois ele conseguir desenrolar. Tem alguns lances assim? Ah, tem. Depende do cara e tem cara que vai direto e... Não, tem... Existe aquele cara que tem a grande facilidade de decorar muita coisa, né? De armazenar, né? Por exemplo, no Partido Alto, eu não conheço ninguém que tinha um... Que tinha um repertório de diversos armazenados que nem o Renatinho Partideiro. O Partideiro era bom. Ele era muito, cara. Ele tinha muita bala na agulha, entendeu? Ele... Ele tinha muita bala na agulha, só quando ele era apertado assim para o improviso mesmo, na hora, eu vencei várias vezes com ele, né? Quando ia para o aperto mesmo assim... Agora, quando... Por exemplo, quando... Eu vencei algumas vezes com o Renatinho Partideiro, quando eu vi que ele... Que a parada dele era muita coisa armazenada que ele tinha, foi quando a gente foi para o verso direto sem refrão. Entendeu? Porque aí o verso direto sem refrão é embaçado, né? É porque aí ele... É porque aí não tem como você ir para o verso direto sem refrão sem salvar, guardar, por exemplo, o tema, né? Aí é hora do vale tudo. É hora do vale tudo. Aí, cara, você... Mas, de qualquer forma, você tem que responder aquilo que, mais ou menos... Se o cara te chamou de face, você tem que chamar ele e falar que ele não é bonito, pelo menos. Então... No mínimo. Você não pode mudar o tema. É, no mínimo. É, quando o cara inicia o verso dele, você já vê que caminho que ele vai tomar. Ah, então, você já começa a montar o seu, né? É improvisado? É, mas quando o cara está terminando o verso dele, você já está sabendo o que você vai falar. Quer dizer, eu já fui... Não digo bom. Bom não fui nada, mas eu já fui um cara bem ligeiro nisso. Hoje, em função da gente não praticar, não tem muito como praticar. É uma cultura que está se perdendo, infelizmente, né? O pessoal... Ah, tem muita gente versando. Tem muita gente versando, mas de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Versando mesmo, não tem muita gente, não. Entendeu? Agora, eu vejo muita... O Xande é um cara que é legal e ele inspira muita gente. Um cara que eu adoro versar com ele, até porque é muita categoria, é o Marquinhos China. Já versamos alguma vez. É um cara muito bom. Versamos algumas vezes e é tudo dentro da categoria, da respeito. A gente até brinca um com o outro, é uma coisa, é brincar, tirar um sarro, é uma coisa. Mas nunca esculambar, que nem era o Renatinho. O Renatinho esculambava demais. Ele já ia... Uma vez que na versão, a coisa começou a falar da mãe do outro, um do outro, foi foda, foi chato. Porque ele puxou essa caralho. E agora, um cara que eu adoro ver ele versar, eu acho do caralho, é o Gabrielzinho. E não é só a letra, não é só o tema, o raciocínio, é a questão da melodia, da divisão, aquela divisão do Zeca, entendeu? O Zeca, o Almira, sabe? Mas hoje o pessoal fica versando em microfone. Ô, Denis, versar em microfone é ridículo, sabe? É ridículo versar em microfone. Verso de improviso, já é por si próprio. Se é improviso, não pode ser em microfone. E, por exemplo, se a gente está em uma roda de improviso aqui, meia dúzia de cara versando, o mais legal do verso de improviso que eu acho é isso aqui. De repente, eu estou fazendo o verso para você, ou eu estou fazendo o verso para alguém aqui do lado e o cara já está preparando a segunda, só que ele vacilou e você levantou a mão. Ô, Denis! É isso mesmo. Essa tomada, cara, essa tomada do verso para mim é a coisa mais gostosa que tem, cara, no verso. E com o microfone, não dá você fazer isso? Não, não dá. A gente tem uns amigos aqui, eu moro em Ribeirão Pires, Chapinha. aí, sempre quando vai fazer um... Ah, vamos fazer um samba, não sei o quê, tal. Aí, tipo, nada muito planejado, nada muito ensaiado, a roda ali com o banjo e sempre prego, né? E aí, no final, sempre tem o samba na cava, você e o moro na roça, né? Aí, ah, tal, beleza, na hora de versar. E aí, tem esse lance de como é tudo amigo, um fica zoando o outro, não sei o quê. Às vezes, o cara está zoando, tipo assim, ah, eu estou zoando você, aí você vacilou antes de se defender, aparece um outro cara te zoando também. Aí volta para o refrão e o cara meio que perdeu a vez e ficou, tipo, isso que é o legal. E aí, ele perdeu até o raciocínio. Às vezes, o cara perde até o rumo de casa. Mas eu... O que eu acho legal mesmo, eu acho legal mesmo é a gente criar tema na hora. Improviso 100%. Entendeu? Eu tenho essa facilidade. Você fala assim, Chapinha, vamos fazer um... Vamos fazer um versado aqui, vamos versar para a chave de fenda. Nós vamos ter que ver qual que é a cor do cabo da chave de fenda, se ela é filipe, se ela é sextavada. Nós vamos ter que inventar alguma coisa ali. Entendeu? Eu gosto dessa parada, de inventar na hora. E você gosta mais de compor partido, Chapinha? Ou não tem uma preferência, não? O que vier é... Não, não é questão de preferência minha, não. É o que pinta mais é partido, né? É bem... O que pinta mais é o partido. É o que a gente se identifica mais, porque eu estou mais perto do meu DNA, aquilo que eu aprendi lá com a embolada, né? Agora, a gente também arrisca de ver quando as doentes, as canções, e o pessoal até gosta, cara. Fica legal. A gente aprendeu, né? Porque, assim, a partir da hora que eu, de fato, entendi que eu tinha algum talento, né? Não digo que eu sou talentoso pra caramba, não. Mas alguma coisa a gente tem. Então, na hora que eu vi que eu levava jeito pra coisa, o que que eu mais levo jeito na música? O samba, então, é aqui que eu quero ficar. E o que que eu levo mais jeito? É compor. Então, eu fui procurar não me especializar, mas, pelo menos, aprimorar as coisas pra não falar qualquer coisa, entendeu? Se bem que eu já não falava muito qualquer coisa, mas é principalmente essa questão, porque tem muita gente que tem uma, tem muitos, bom, isso não vem nenhuma crítica a ninguém, absolutamente, mas tem muito compositor bom aí, renomado, que você escuta um partido alto, você já sabe que é dele, né? Porque aqui é uma linhagem. De parte de nós é dele. É, linhagem melódica. E eu, graças a Deus, eu consigo, por exemplo, isso é muito em função também das minhas inúmeras parcerias, que cada um que você compõe, se o cara sabe mais que você, você aprende pra caramba. Mas se o cara sabe menos que você, você também aprende, porque cada pessoa tem uma filosofia diferente de compor, de escrever ou de fazer melodia. Então, você só vai aprendendo, cara, né? E, por exemplo, eu consigo cantar 50 partidos, 50 partidos de minha autoria, alguns só meus e outros com parceria sem, sem, sem plá, sem, sem caguetar. Não digo plá, acho que plá, são oito compassos, mas sem caguetar a melodia, entendeu? Sem melodia caguetado. Eu consigo fazer isso. Por quê? Porque a gente, meio, meio sem querer, querendo, estudou. Estudou ouvindo Candeia, ouvindo Aniceto, ouvindo todos os compositores que o Biser cantou, sabe? E você vai juntando ali, ouvindo, para que a escola maior que a João Nogueira? Não só para compor, mas como para dividir, né? Então, a gente foi meio que, na medida possível, aprimorando as coisas, que eu não digo que é especializando, mas que eu não sou especial em nada, mas a gente desenrola umas coisas bacanas aí. Ah, com certeza. E você tem, você tem muito Samy placado por aí, né? E como é que começou? Que hora que você foi parar na Vaivai? Foi ali, anos 80, mais ou menos? Quando que você... É, na realidade, é o seguinte, eu entrei lá, eu entrei na aula de compositores em 1982, e em 1989, eu acabei me tornando presidente, eu e a Focinho, era uma espécie de uma dupla de presidente, porque largaram a aula de compositores na mão, ninguém queria, por conta da política, né? Que já estava deturpando, naquela época, começando a deturpação das aulas de compositores, aí ninguém queria, aí que não tinha, sabe, um filho que não tem pai, a gente adotou, né? Aí, aí tocamos um tempo a aula de compositores, quer dizer, eu me tornei presidente da aula de compositores, não por eleição, que alguém falou assim, vamos votar no Chapinho, não, é porque não tinha ninguém para ser, eu fui. Mas um responsável pela aula de compositores, e aí, a gente tocou, fez uma boa, um tempo curto, mas a gente fez uma ótima administração, eu e a Focinho, tanto é que os ensaios da Vaivai, da nossa querida, amada Vaivai, a qual eu fiz um samba essa semana, eu fiz um samba de exaltação para Vaivai. Os ensaios na rua, quase todo ano, um neguinho ia buscar o outro lá no ensaio, então era aquele fervo, atirava o cara, imagina o que acontecia, ali tipo, oito mil pessoas naquele, aí o cara chegava lá, dava um tiro no outro lá dentro para você ver como é que ficava, aí corria todo mundo, ficava só o corpo estendido no chão. ali onde é a quadra hoje? É, ali, ali aconteceu vários, alguns assassinatos. Não sabia não. É, quando era aberto, e era aberto ali, aí o que aconteceu? Às vezes o cara, aqueles caras do prédio ali para acabar o ensaio soltava a bombinha, soltava a bombinha e o povo saia correndo, acabava com o ensaio aqueles caras, filha da mãe lá. Eu e a Focinho, a gente era dezembro, o carnaval era em fevereiro e a gente não tinha um puto para sair, para vestir a rala de compositores. Aí, foi inclusive a ideia do Afonso, vamos tentar fechar a rua aqui, sei lá, falar com alguém, com a prefeitura, que naquela época era administração regional, não era subprefeitura, vamos falar com eles para ver se eles deixam a gente fazer uma festa aqui e tal, a gente tem que fazer uma festa para arrumar dinheiro. Aí fomos na prefeitura da Sé falar com o pessoal lá que tomava conta da região ali e pedir para eles para a gente fazer essa festa, para fechar as ruas, fechar as ruas, fazer a militeria e fazer uma festa com o povo lá dentro. Uma ideia mirabolante, uma ideia louca, maluca. A gente atiu, não, nós fomos. Sabe o que aconteceu? Os caras não só consentiram como levaram os tapumes todos para a gente fechar. Eles entregaram os tapumes lá para nós. A gente só montou. E escola nenhuma fazia isso nessa época? De fechar? Não, porque a escola tinha um quadra. A escola tinha um quadra. A vai-vai era por ensaiar na rua. A quadra do vai-vai é ali apertadamente não cabe, é 500 pessoas, digamos assim, não cabe, não cabe. Não cabe, então. Então, é porque era o ensaio na rua. Então, nós pedimos para fazer no local do ensaio, mas fechado para a gente arrumar um dinheiro. Aí, os caras concederam isso para a gente. Olha que... Quando os caras concederam essa autorização para nós e falaram assim, nós vamos levar os tapumes para você, que para mim era tábua, os tapumes. Aí, quando ficamos olhando um para o outro, sabe? quando... A gente ficou olhando para o outro, o que nós vamos fazer? Exatamente. Sabe, quando o cachorro correu o carro e o carro para? Ficamos olhando para o outro assim, olha. Aí, cara, o Afonsinho é um cara meu parceiro muito esperto, muito malandro. Ele falou, mano, vamos falar com o Willian da Zimbabria. O Willian é um cara muito, né, diplomático. E o Willian está com um programa na Rádio 105 na época, né? E é um programa muito forte de samba. e aí vamos falar com o Willian. O Willian falou, vamos fazer essa festa então, cara. Aí o Willian ficou responsável por levar os artistas, né? Era no comecinho do... Era no comecinho dos anos 90, comecinho do Catinguelei e tal. Era no começo dos anos 90 isso aí. E aí o... O Willian fez parceria com o Pelé Problema, sei lá, fizeram a parceria, sei que era o Willian da Zimbabria, fez essa parada, ele tomou conta dos artistas e nós tomamos conta da estrutura, organizar a bilheteria, organizar toda a festa ali. E aí a gente, no final, rachava o lucro, pagava todo mundo, rachava o lucro. Cara, eu só sei que é o seguinte, começou a festa lá bem no comecinho do Catinguelei, do Catinguelei do Tarném e tava começando a despontar. Começou a festa exatamente às oito da noite do sábado com o Catinguelei e terminou às dez da manhã com o fundo de quintal. Ininterruptamente, mano. Que louco. Você precisa ver como é que ficou aquela barata sem problema, porque fechado e tal. Foi maravilhoso, o Denis. Foi um negócio maravilhoso, cara. Deixa eu baixar isso aqui. Eu vou pausar aqui. Aí, aí, mano, ele, só sei que nós ficamos mais de cinquenta horas sem dormir, o Iafocinho, pra organizar isso aí. Aí, quando a gente fechou conta no domingo, isso aí a gente já tava sem dormir de sábado, no domingo, quando a gente fechou conta, fechou as contas, não pagou todo mundo, era tipo umas cinco da tarde. Aí, o William pegou a parte do dinheiro dele, pegou a nossa, rachou no meio, deu um saco de dinheiro assim, ó. Saco mesmo, saco de dinheiro pra nós. Aí, eu olhei pro cara do outro, eu falei assim, eu não vou levar pra casa não, eu falei assim, ninguém tinha carro? A gente tava sem carro. Aí, que eu falei, e agora, como é que vai fazer? Não, leva você, chapa. Cara, eu só sei que eu fui pra Praça da Bandeira, peguei o ônibus ali, ao invés de pegar o ônibus ali pra minha casa, eu peguei o ônibus pra Praça da Bandeira pro final, sentado em cima do saco, lá no banco de trás, aí, peguei o busão lá na bandeira, sentei em cima do saco atrás, fui até a minha casa já de São Luís, sentado em cima do saco, com medo que o pessoal roubasse, mas ninguém sabia o que tinha ali. E aí, na quarta-feira, eu sentei em cima do saco de novo, voltei pra vai-vai, pra reunião, pra contar o dinheiro, e aí, quando contou o dinheiro, eu peguei o ônibus de novo e voltei pra casa com o saco de dinheiro pra poder, no outro dia, abrir uma conta e depois tá aquela porra lá. Olha que aventura maluca, mano. E ninguém sabia que tinha ali aquele saco do ônibus. Parecia que eu tava chegando no Ceará com rapadura e farinha. Engraçado, E, cara, você inaugurou, você começou umas festas ali que até hoje não vai mais for ver, né? Então, aí o que aconteceu, Demi? Só continuando. O Tadeu, o Solano Tadeu, tinha assumido a escola, tinha acabado de assumir a escola. E aí, nós fomos, a gente foi querer fazer, aí a escola já fez uma festa dela também. Vai, vai. Essa foi a festa da aula de compositor, a escola foi a festa dela. Aí nós fomos fazer a festa da aula de compositor de novo. Ele falou, não, agora é nossa, a festa é nossa. Quem faz a festa aqui é a vai vai e a gente dá uma porcentagem pra vocês e tal. Eu e o Afonso ficamos desapontados, porque a ideia foi nossa. Tá ligado? E eles continuaram, beleza, mas não podia tesourar a gente. Aí eu já comecei a ficar muito desanimado, aí comecei já meio tirar o pé do acelerador. Aí fiquei pra lá e pra cá, uma hora eu tava na escola, outra não tava. Quando foi em 2000, me afastei de vez. Afastei de vez, voltei agora em 2019, que a escola veio, caiu pro acesso, e aí tinha outros compositores das antigas afastados, inclusive Osaldinha da Cuica. aí juntamos, montamos um coletivo chamado Quilombo Resistência e lutamos e a aula de compositores que era qualquer um tava lá, aí nós tomamos, não foi de assalto porque a gente tomou na ideia, não foi não, entendeu? Chegou e tomou na ideia, mostramos que a gente tinha capacidade, não aceitamos ninguém de fora fazer samba, fizemos o samba, quer dizer, a rapaziada compôs, escolhemos o samba, o samba foi uma avenida, levantou a escola de novo, agora começou a política lá de novo, eu já entreguei minha carta de renúncia, já não tô mais, porque... O lado bom dessa história aí que foi em 2000 que você fundou a Vela, né? Exatamente, fundei a Vela, mas assim, a Vela, Denis, a Vela é consequência de um projeto que eu tive desde 86 a 96 aqui no Monte Azul, aqui no Jardim de São Luís, aqui na Zona Sul de São Paulo, Zona Sul que na época dos anos 70 de ditadura militar não podia nem andar com o instrumento na mão, não podia andar com o instrumento, quando os caras pegavam era tapa pra todo lado, levava em cana, né? E não podia, só podia fazer samba no quintal da sua casa e na beira de campo, pronto, ponto, não tinha, você não podia ficar no boteco tocando, se os caras chegassem a barca São Paulina era aquele alvoroço, entendeu? É mesmo isso aí, cara? É, aqui na Zona, porque as pessoas pensam que em São Paulo não tinha isso, a Zona Leste sempre foi região de samba, porque por ser cidade dormitória, né? Então, o samba na Zona Leste e a Zona Norte também bastante samba, mas a Zona Leste principalmente, o samba sempre foi liberado lá, porque sempre foi tido como área de pobre, né? Naquela época eles consideravam isso, era onde os pobres, os trabalhadores iam dormir. a Zona Sul também tinha e tem pobre até hoje, sempre teve, né? Só que, porque aqui na Zona Sul, região do Murumbi, Chacra Flora, Boa Vista, Brooklyn, Campo Belo, região de, onde, principalmente Chacra Flora, onde os industriários moravam, né? E moram, alguns moram até hoje, então, não podia fazer samba porque era coisa de maloqueiro, coisa de, você está ligado já, né? De onde vem essa, essas alegações. Então, não interessa se o cara é branco e está com o pandeiro na mão, apanha também. Então, aí, em 85 acabou a ditadura, em 86 eu montei aqui no Jardim Monte Azul, São Luís, o primeiro boteco de samba de toda a Zona Sul de São Paulo, sabe? Que boteco que fazia samba de vez em quando, tinha no Ipiranga, tinha numa vila ali, fazia samba de vez em quando enquanto os homens não chegavam e não acabavam com o samba, enquanto não incomodavam. Mas, assim, o boteco específico para samba, o meu boteco foi o primeiro de todas as zonas de São Paulo. De 86 a 96. Foi onde chegou o Magno e Maurílio, onde o Carica vinha a mim. 86? O Magno e Maurílio? Não, o Magno e Maurílio chegaram nos anos 90 já. Ah, tá. O boteco é de 86. Aquela época que colava quem era Paquera, era Carica, era Marquinho Sensação, que se julga meu afilhado. Não é que se julga, ele fala que eu sou afilhado, porque foi eu que botei o Marquinho para cantar pela primeira vez. Lá na Vai Vai. Quase amarelou, mas pegou o microfone e nunca mais largou. isso e outros, né? Então, o Digo do Sueto, o Digo do Sueto, o Digo que entrou no Sueto depois, ele é de 87, mais ou menos, ele era menininho. O Digo devia ter uns 11 anos quando chegou no meu bar. Por aí. Novinho, novinho. É aí no, acho que lá para 92, 3, por aí, 93, 94, se eu não me engano, 94, mais ou menos, acho que o Magno e o Maurílio chegaram. O Maurílio tinha 13 anos e o Magno tinha 16. Lá no meu bar. Entendeu? Fazendo parte desse projeto. E aí, em 96, eu fechei o bar, questões, né? Da criminalidade e tal, isso, aquilo, outro. E eu já não estava mais conseguindo equacionar as coisas. O pessoal já não me respeitava mais. Aí eu fechei, fiquei quatro anos sem bar. Aí fui embora para Sorocaba, desiludido. Antes, porém, eu fui no Rio de Janeiro, produzi um disco Partido Alto com o Mauro Diniz. O Maurílio, o Maurílio tocava percussão, aí eu enchi o saco dele para ele tocar cavaco, botei um menino para ensinar a ele umas notas e ele foi tocar cavaco e esse menino que era violão, cavaco também, começou a fazer um time para mim, fazendo violão e eu falando ao Maurílio, dó maior, dó com quinto e nona, vai para lá menor, tá ligado? E Roda de São foi ensinando o Maurílio. E aí o Maurílio tornou-se um dos maiores, um dos maiores cavacinistas que eu considero desse país, bom para caramba. Com certeza. E aí, quando foi em 2000, eu voltei de Sorocaba, final de 99, e fui embora porque com essa desilusão, aí gravei o disco Partido Alto com o Mauro Diniz, cheguei em São Paulo, as gravadoras não quiseram, falaram que tinha que ter um Lelele, um sei o quê, aí eu fui embora para lá. E voltei em 99 e no começo de 2000 já comecei a procurar um local, arrumei um parceiro chamado Joe Blackpal, um cabeleleiro, meu parceirão de muitos anos, e montamos o Ziriguidu, um espaço cultural Ziriguidu, que é uma história longa que não cabe eu te contar aqui que a gente até sai do samba, que o Ziriguidu não era para ser exatamente uma casa de samba, era para ser um estacionamento para aproveitar para fazer samba. Aí, no entanto, acabou virando só samba, porque as condições de estacionamento não foram possíveis. E aí, uma história longa. E aí, comecei a fazer o Botequim do Ziriguidu de quarta-feira, esse partido improvisado, acústico e tal, e o Magno o Maurílio Colavo, o Paco Era já estava lá me ajudando, foi quando eu os convidei para fazer uma roda de samba segunda-feira, porque tinha acabado o JB Sambá, tinha fechado, que era o nosso point de segunda-feira em São Paulo. Foi por isso a segunda, então? É, por isso a segunda, porque por causa dessa lacuna que ficou, porque o JB fechou, segunda-feira a gente ficava, toda segunda-feira o sambista de São Paulo ia para o JB. Fechou, a gente não tinha para onde ir. Aí eu falei, vamos montar alguma coisa, então, o espaço era legal. Aí fizemos uma reunião no dia 11 de julho, de 2000. Aniversário, cara. Hã? Meu aniversário. Dia 11 de julho? Dia 11 de julho. Então, dia 11 de julho, dia do seu aniversário, nós fizemos uma reunião, uma terça-feira, para discutir as normas daquela roda de samba. Como é que seria aquela roda de samba? Até então, para cantar cartola, todo mundo, cantar todo mundo. Aí, fizemos reunião, definimos, vamos lá, vai ser assim, vai ser assado, tal, já aquilo, outro. Beleza, mas quando terminou a reunião, nós começamos a cantar sambas inéditos um para o outro. Aí nós fomos até três e meia da manhã cantando sambas inéditos um para o outro. Eu, Magno, Maurílio e Pacuera. E aí, foi exatamente nesse horário que eu, aí me despertou a ideia. Por que não cantar nosso samba, é uma forma da gente difundir o nosso samba, é uma forma da gente contribuir com a música, com a verdadeira continuidade da tradição do samba, porque se a gente continuar cantando cartola, Nelson Cavaquinho, Geraldo Filma, Donirã, daqui 50 anos estamos cantando a mesma coisa que eles já morreram. E outros vão também. E aí, se a gente começar a cantar inédito, quem sabe os compostores se empolgam, vem e a gente faz alguma coisa mantendo a tradição da cultura do samba. É com a composição que a gente faz isso, manter a tradição do samba é só compondo, porque se a gente parar de compor, daqui um dia vira folclore. Aí foi um discurso assim, aí a gente não vai, mas, porra, cantar samba inédito, as pessoas não vão gostar, porque sempre tem aquela porra, quem vai gostar? aí eu e o Paquera, a gente já tinha muito, a gente é parceiro desde 82 na Vaivaia, a gente fazia nossos sambas, é uma coisa, uma coisa muito nossa, a mim e o Paquera, a gente fazia nosso samba, a gente fazia, no domingo eu tinha paquada já com letra e tudo, né? Os outros faziam, mas no sambinheiro, para divulgar o sambinheiro, catituar, chama catituar, isso aí, para catituar o sambinheiro. Não, eu e o Paquera, a gente começou catituar o samba, qualquer samba que a gente fazia. E aí a gente ia para as rodas de samba da quebrada, da Vila Madalena, no Buru, Bar do Buru, a gente levava as letras, né? Eu já fiz isso, é mó barato, cara. É, então. Tem que ficar filipetinho assim, a flor, opa. É, e aí quando o samba é bom, cara, às vezes quando o samba é bom não precisa nem de letra, mas quando o samba é bom, o cara com a letra, é, recado aos bambas, quando gravou, já era sucesso, muitos sambas, quando foi gravado do Adebi Nadão, já era sucesso, porque nós montamos uma panela assim que fazia esse trabalho, né? Que divulgava na quadra, para onde a gente ia e divulgava, no Botequim do Camisa, Botecão do Oswaldão, um monte de gente e a gente fazia essa parada. Você precisa ver quando, quando, quando eu gravei, também gravei o Recado aos Bambas e gravei o Pra Desabafar. Você precisa ver como é que era o sucesso do Pra Desabafar no Bar do Buru, na Vila Madalena de sábado. Era loucura, quando, acho que chegamos, ao final era loucura, mano. Era uma loucura. Que louco, cara. Eu estava falando com, estava falando com o Moreira, que, eu tinha um grupo até dois anos atrás e aí a gente, uma das coisas que a gente fazia é pegar, por exemplo, ah, eu vejo um vídeo do cara que mostrou uma música no Beco do Rato, o cara que cantou a música numa roda X lá do Rio e a gente trazia para o nosso samba, principalmente partido, com o refrão fácil e tal, e aí a galera cantava animado que nem sabia de onde era. Falei, putz, é isso, cara, para o negócio espalhar, como você falou, para o samba não morrer. E aí, perfeitura. Na realidade, a música é assim, a música, quem envolve primeiro as pessoas é a música, no caso, a melodia. As pessoas se embalam, tanto é que as pessoas às vezes se embalam em melodias aí que não sabem nem o que estão cantando a letra, por exemplo, uma música internacional. Sim. As pessoas, eu, por exemplo, eu culto bastante busca das antigas internacionais porque eu não sei a letra. E tem letra que, tem música que eu já vi a versão, fica até decepcionado com a poesia, mas a melodia é maravilhosa. Agora, quando o cara quando o cara acha é legal quando a gente acha uma melodia legal que o povo rapidinho já traz aquilo, já cai na alma das pessoas, aí a música é legal, a melodia é legal, por exemplo, você fala, oh, insensato, destino, pra quê? Isso é muito, se o cara só tiver isso já é bonito por si só. Aí vem a letra que é muito, aquela parada que você tava falando de construção, que você gosta da minha construção, a gente constrói direitinho, né? E aí, quando chega num momento crucial, você vai pro refrão, porra, isso é louco, cara, né? Cara, eu vi uma entrevista da, acho que foi uma entrevista do Arlindo, que ele fala que quando ele compôs Madureira, primeiro ele compôs a letra. Aí ele, laralara, 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 aí ele mostrou pra esposa dele, nossa, que legal isso aí e tal, ah, como é que vai ser a letra? Não, ainda não sei e tal, não sei o quê, beleza. Ah, compôs a melodia. É, ele mostrou a melodia, na hora que ele chegou com a letra, ela falou, porra, lindo, uma melodia bonita dessa que vai falar de Madureira? Aí ele rachou e tal, não sei o quê, mas, cara, quando emplacou também, porque é uma baita de uma melodia, né? no meu lugar. Você é louco, é, então, eu acho a poesia local, a poesia maravilhosa, cara, falar daqui do seu trecho, do, 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 falar do seu quintal, entendeu? Eu acho maravilhoso, eu acho isso, o samba tem muito isso, né? Mas, a melodia que envolve, né? Se você pega isso aí, você tira tudo, você bota, você imagina isso aí, você monta uma orquestra, e como é, quando eu ouvi, pô, esse é lindo demais, é como, o carinhoso, não tinha texto, né? Até fez sucesso pra caramba como Choro, né? Como música instrumental, depois que o João de Barro foi lá e colocou, né? E aí eu não, cara, é uma das coisas... E aí colocou a voz do Orlando Silva ainda. É, é uma das coisas, é uma das músicas que eu sempre, que eu me baseei exatamente, pensando nessa questão da construção, porque, é, a, a madrinha, Beto Carvalho, teve um dia que ela, a gente ficou lá no boteco, depois de cima da vela, os meninos tinham compromisso no outro dia, o Quinteto, naquela época, e eu fiquei fazendo sala pra ela, porque ela ia na vela e ela queria ficar no boteco até raiar o dia, e não tem jeito, tem que ficar. E, e aquele dia ficou eu, ela e algumas pessoas ali, que gostavam, tá resenhando com ela ali, e ela começou a elogiar o meu, a minha, a construção da minha música, né? meio, ela, ela nunca gravou eu, né? Mas, eu elogiava, já era uma, gravar é consequência, mas ela, algumas músicas, aí eu, ela perguntou, não vai ser oferecida pergunta, é, em quem, em quem que eu me inspirava, tal, e eu falava, ela também achava a minha divisão muito, né? Ela achava um pouquinho parecido com o Jacques, eu falei, a minha inspiração é Jacques, primeira, pra divisão, escutei muito novo e tal, fui, né? E música boa, eu escutei, música boa, eu falei, eu escutei o Daís José, escutei Fernando Mendes, escutei Valdir Soriano, escutei, é, isso antes de vir pro samba, né? Então, isso, isso foi armazenando boas poesias, né? Boas construções musicais, e quando eu vim pro samba, essas informações que estavam no meu subconsciente foram, vindo à tona, inclusive a facilidade pra montar melodias um pouco diferentes no samba, né? Tem, o Graça de Deus tem, tem sambas, é, tanto o Dolente quanto o Partido do Alto, que tem melodia diferente, por exemplo, eu tenho, é, um partido assim, me encansei da labuta na roça, foi cinchada, e a Maquixó, joguei tudo que eu tinha no saco, cujo cadeado era um nó, vim da terra do Tom Cavalcante, Chico Anílio, Didi Macó, olha a viagem, eu apenas mais um nordestino, a procura de vida melhor, não é uma viagem legal? Aí tem o outro, não quero tirar um barato, tampouco fazer zum, 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 só quero fazer, meu relato é totalmente diferente, né? Aí tem outro, essa mulher é egoísta, não entende o meu ponto de vista, feminista, desorientada, que culpa eu tenho de ser sambista, poesia, folia, madrugada, aí tem outro, é, é, armar um pagode no Morro do Bode, lá para as bandas do Irajá, um malo sem alça, dizia na praça, que cabeça chata, não podia, são partidos totalmente diferentes, né? Plenamente diferente a linha melódica, inclusive a métrica, né? Aí você pega a Maria não volta mais, que é totalmente diferente também. Diferente, então, a Maria não volta mais, a primeira é do Nino Mial, né? A Maria não volta mais, assim, a linha melódica, que é a cara do Nino Mial. Nino Mial é muito isso. Aí eu vim com o verso. Maria era a linha de frente, pegava o batente, sem reclamar, entendeu? Aí, aí já entra aquela, né? Mas, de qualquer forma, é um verso que não parece com outro verso, de outro samba. Exato. Cara, e essa parada desse verso aí, ele lembra muito, cara, para mim, eu não sei se, não sei se você gosta o quanto eu gosto, mas, um dos melhores letristas que tem no samba é o Ney Lopes. Sim. E aí, essa parada dele da construção, de, em vez de ser só a primeira rima com a terceira, a primeira rima com a segunda, que termina numa terceira, que encaixa aqui também, é muito legal, cara. É assim, essa é uma parada que eu, exatamente, essa parada vem no meu DNA, que é muito da embolada, muito, né? Eles têm umas paradas lá, que eu fazia sem querer, mas, eles têm lá, as paradas dele lá, que, cara, que tem que, quando você, dependendo daquilo que você constrói, quando começa rimando a primeira com a, a primeira com a terceira, a segunda com a quarta, e tem que ser, tem que manter a regra, né? É regra isso aí. Agora eu, com a facilidade de embolada, a madrinha Beto Cavalho elogiou, elogiou muito um samba que eu tenho, que é esse, que é meu e do meu parceiro na Idenai, que é o Pagode do Irajá, né? Que foi assim, os amigos estavam fazendo uma reunião, aquela reunião de, de intervalo de pagode lá em Santo Amaro, fazendo a reunião que era aniversário de um deles, né? Pra fazer um churrasco e tal, pra tirar a onda. E eu tava chegando, quando eu, quando eu tô chegando, um deles falou assim, ah, fica quieto, fica quieto, o cabeça chata tá entrando, e cabeça chata não entra, né? Cearense não entra na festa. Mas pra mim, escutar, pra mim provocar, pra tirar a onda. E aí, cara, aí, eu tirando aquela onda, só que aquela frase ficou na minha cabeça. E um tempo depois, eu fiquei procurando, procurando, e aí comecei, compor, e aí, já fui na casa do meu parceiro, a gente terminou essa parada aí. E a Bete Carvalho, o meu parceiro na Idenai, e aí a Bete Carvalho admirava muito, além de eu estar sempre fechando a rima, a primeira com a terceira, e a segunda com a quarta, né? Que era rima aberta, isso era rima aberta. Mas eu rimei muito, é interno, interno. É onde você, onde você cicopa a melodia, e você cicopa o texto ao mesmo tempo, que é, armaram o pagode no Morro do Bode, armaram o pagode no Morro do Bode, rimei interno aí, já comecei, armaram o pagode no Morro do Bode, lá para as bandas do Irajá, aí abria rima. Aí, o Mala Sem Alça dizia na praça, não é uma rima, praça com alça, alça com praça não é uma rima, mas está ali pertinho. É sonoro, que nem o lance do, deixa eu colocar a tomada aqui, é que nem o lance do rap, que eles vão também para a sua unidade. Mas dentro da cicopa ali, quer dizer, não traiu a fonética, né? A fonética cobrou ele direitinho. Então, o Mala Sem Alça dizia na praça, que cabeça chata, não podia entrar. Mala Sem Alça dizia na praça, cabeça chata, já foram três vezes ali, Ai, caramba. A patroca está vindo para casa agora. Desculpa. Não, sem problema. Aí, eu estou falando, aí, ali, aquele trecho ali, eu já rimei internamente três vezes, e fechei a rima, e fechei a... A rima que você abriu lá naquela terceira. Aí, fechei a segunda com a quarta, né? A Mara no Pagode, no Morro do Bode, lá para as bandas do Irajá, abri a rima. O Mala Sem Alça dizia na praça, cabeça chata, não podia entrar. Aí, fechou esse círculo. Aí, outro círculo, né? Não podia entrar. Para lá de arretado, muito injuriado, rima interna. Perda a vida, fiquei uma vara, abri a rima. porque não tolera qualquer desaforo e subi o morro no pau de arara. Então, eu obedeci tranquilo tudo aquilo que eu comecei a fazer. Além de rimar a primeira com a terceira e a segunda com a quarta, ainda rimei interna em todas as... né? Algumas duas vezes e algumas três vezes. Aí, segue o bonde. Levei Juscelino, o rei do gatilho. Lá em João Pessoa, levei seu menino, levei Juscelino, o rei do gatilho. Lá em João Pessoa, levei seu menino, tinha uma lagoas, um tal dedo mole virado num cão, abri a rima. Levei o temido Antônio, um demônio, de ex-cangaceiro. Levei seu parceiro, né? Demônio Antônio, rimei interno, cangaceiro, levei seu parceiro, rimei interno de novo. Distinto Raimundo, que é primo segundo, rimei interno de novo. E do tal Lampião. Aí, fechei a rima. Aí, levei Juscelino, Rufino, Agrippino e Zé da Peixeira. Partimos pra briga na segunda-feira. Saímos na quinta pra ver cada um o seu amor. Na sexta, voltamos pra briga. E levei Dona Izete, um cabra da peste, com dois canivetes, filho 27. E a briga acabou. A Bete Cavalho ficou absurdamente... Como é que você conseguiu montar quatro rimas, assim, uma colada na outra? Na sexta, voltamos pra briga, levei Dona Izete, o cabra da peste, com dois canivetes, virou 27. E a briga acabou. Falei, pintou. Foi o que eu achei na hora. Saiu. Fala pra ela, ela saiu. Ela falou, isso é maravilhoso, isso é legal pra ela. Falei, isso é demais. Isso é muito do... Isso é muito do Jaco, daquela linha de Jaco, da embolada. E construção, cara. Animal. Agora, ela achou meio que animal assim a tese que eu botei pra ela. Aí eu falei pra ela que eu me baseei pra me tornar um compositor, né? E tentar ser reconhecido um dia, eu tinha que escutar os melhores, por exemplo. Escutar o Cartola, que é um cara que não cometia erro de português, de concordância, né? Era difícil acontecer isso com o Cartola. Uma poesia muito rebuscada que jamais eu vou me considerar nunca é diferente. O Cartola era diferente. Era muito diferente. Mas, assim, a parada do Almir, a parada do Zeca, a parada do... Aí a música do Paulo César Pinheiro, cara, o texto, cara, que você não... Esquece a melodia, o texto do Paulo César Pinheiro é uma coisa... É muito informativo, é muito cultural, engrandece demais as pessoas, entendeu? Sim. É cada coisa que o Paulo César... Que o Paulo César... compõe... É uma informação imediata que ele passa para as pessoas. Então, comecei a me basear para esses caras, entendeu? E aí, esse meu parceiro na Aidenai, é um carioca que é radicado de São Paulo nos anos, ele é composto da Vaivai, muito bom. O Paquera era um absurdo de bom. Ter o Carica como parceiro, ter o Luizinha SP como parceiro... Cara, como é que eu não vou aprender? Só se eu fosse burro, né? Aí... Aí, cara... Aí, cara, fui me destacando. O Nadão, o Ademir... Uma rapaziada muito boa. Eu me tornei parceiro de todo mundo na aula de compositores na época. E aí, a minha facilidade sempre foi de ver um mosquito passando e montar um partido alto para um mosquito voando. Então, essas coisas. Mas aí, a construção, eu falei para a madrinha Beth Carvalho, eu falei, ó, eu considero... Eu tenho um método simples para compor que eu não terminei até hoje. faz anos, antes dela falecer, muito antes dela falecer, quando eu conversei com ela, que ela achou interessante essa parada do método por causa da tese que eu mostro. Uma boa música, eu comparo a uma boa... A uma casa, né? Uma linda música, uma linda casa. Para você ter uma casa... Uma casa legal, assim, e não precisar nem de um arquiteto, por exemplo, para poder desenhar aquelas casas feitas no morro, no terreno caído, você tem um terreno plano, é muito fácil você fazer uma casa, né? Só que aí, você tem que chamar um mestre de obra que vai fazer o alicerce e vai começar a subir as paredes, tijolo por tijolo, em cima um do outro. Eu considero o tijolo da parede, eu considero a palavra... A parede, eu considero uma frase, uma frase musical. A palavra é o tijolo, entendeu? Então, se você deixar um tijolo um pouquinho torto, a parede vai ficar torta, não é verdade? Então, se você botar a palavra um pouquinho fora de fonética, sabe? Palavras que não cabem naquele momento ali na melodia, então, você vai construindo uma música, às vezes, torta, às vezes, acaba quebrando a melodia e, às vezes, você acaba construindo coisa que ninguém vai entender mesmo. Então, eu acho assim, é isso que eu te falo. Você pega qualquer música do Arlindo, construção, filha da mãe, né? Tem muita gente do Rio de Janeiro que é escola, né? Então, eu fui me baseando por esses caras e eu cheguei num... E aí, comecei também meio que dar aula, né? Eu dou aula. Hoje, eu estou dando aula pela internet, né? Tem alguns alunos e... Aula de quem, Chopinha? De composição. É mesmo? É, de composição. Então, essa aula de... Cara, é incrível o Denis. Qualquer assunto que você começar, que você aprender sobre aquele assunto e você vai ensinar, quanto mais você ensina, mais você aprimora, cara, mais você aprende. Sim, sim. A composição, então, quando eu comecei... Eu comecei a ensinar, assim, espontaneamente, os meninos aqui lá no meu bar, aquelas músicas tortas, tal, aquilo outro, aquelas, às vezes, muito inocentes, eu falo, não, é aqui, é aqui, é aqui, e você vai tirando conclusões de música que você já fez. Isso que eu falei para o Denis agora, eu podia ter feito aquela minha música, entendeu? Então, você vai aprendendo conforme você vai... Cara, é muito louco isso. E, cara, eu não sou o melhor do mundo, não, muito pelo contrário, mas eu desenrolo, às vezes, os caras chegam aqui com as músicas que eu te falo uma coisa que é difícil, tem umas coisas difíceis, mano. Melodicamente, às vezes, tem umas coisas doidas, né? Porque eu não toco, não toco harmonia, não toco nada, mas, assim, a minha parceria, eu, Naio e Paco Era, quando a gente fez uma parceria muito forte lá nos anos 80 mesmo, a gente se encontrava toda quarta-feira na casa do Paco Era para compor. E eu sempre chegava atrasado pelo meu negócio e tal, e aí eles já tinham começado duas, três músicas quando eu chegava lá, né? Aí eles, sim, eles começavam, às vezes, ficavam só no texto, falavam assim, a melodia é quando o Chapinha chegava, o Chapinha que define a melodia, eu sempre definia a melodia, porque, e eles tocavam harmonia, né? Mas o cara da melodia sempre foi mais ou menos eu, porque eles gostavam da minha melodia natural. Eu tenho um parceiro que fala que ama a minha melodia, que eu amo a música dele como um todo, que é Wanderlei Monteiro, né? Amo ele como pessoa também, e eu falo, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade de, às vezes, de, umas modulações, que a modulação é normal, sabe? De maior para menor, de menor para menor, isso é normal, a gente vai, mas às vezes você precisa, a gente precisa ir para uma relativa, e sem instrumento é difícil. E às vezes eu faço isso sem que, eu faço isso. Aí depois a rapaziada do instrumento que descobre isso. Mas, por exemplo, é legal você estar aqui cantando uma... Entendeu? Você foi, Daquela modulada, daquela subida. Isso, eu tenho música que eu tenho música que é, os caras até dão, é música que muda de tom três vezes, assim. Mas, cara, eu sou meio mara xarope, eu sou xarope. Eu não sou bom, não, eu sou um xarope. E tem, e tem composição que é engraçado, né? Porque, assim, o lance da corda, da harmonia, tal, tem composição que até por época, se você pegar a geração Fonte Quintal ali, você pega mais ou menos a mesma a mesma levada, a mesma quantidade de notas, as mesmas notas, vai, você leva muita música. Só que tem composição que foge um pouco e, às vezes, o cara nem, o cara fala, como é que você fez isso? Fala, sei lá, só saiu. Que nem eu vi uma entrevista da Tereza Cristina, ela falando que já foi no, já foi em roda de samba, lá na Lapa, tal, e aí ela puxava umas músicas que nem aquela Ponta de Dor. Suas lágrimas são, ou bastante, e a melodia dela, a harmonia dela é diferente do quadrado ali, o que está acostumado com as músicas na mesma época. E o pessoal das Cortes ficava meio perdido, ficava meio bravo com ela, falou, pô, vai ver se a mulher vai inventar a música e tal, mas... na música Dolente ela é mais fácil de fazer isso, agora no partido já é um pouco mais difícil, mas os caras... O Sombrião, o Sombrião é o filho da mãe, ele faz uns baratos, as melodias dele é muito embaçada, e o conhecimento musical que ele tem, mas ele pegou um feeling ali, que ele tem uma parada que você sabe que em algum momento ele vai fazer uma parada diferente. Agora tem um partido, por exemplo, aquela... Não faz assim, quer que os outros vão pensar de mim, parece que esse nosso amor parece ele sofrer, asana botou de fingir que não vai doer, deixa seu sorriso inocente invadiando por aí, só pra fingir que o meu não me faz feliz. Olha onde está. Que Deus vai te encontrar, desergonha o pular, fazer e provar, porra, é foda. É muito diferente. É muito diferente. Aí chega esses molecados na roda de samba aí que quer adivinhar as notas, não toca nunca. Esses que não estudam, não se aprimoram, não adivinam, não toca nunca. Cara, Chapi, eu sei que a patroa está chegando por aí, a gente está num ótimo papo aqui, acho que passou de uma hora já, a gente nem tinha chegado na vela, cara. Mas vamos para... Mas o Zoom não tesourou ainda? Não, não, a gente está em dois, né? Quando estava em três, ele tesoura. Ah, tá. Ah, está em dois, é quando é em três. É, quando é em três, ele tesoura. Mas, cara, fala um pouco da escola de... Como que é esse lance das aulas de composição? Para quem se interessar, está aberto para todo mundo, não está? Como que é? Não, para todo mundo, para todo mundo. Só não pode ser o cara que sabe mais do que eu, porque senão, né? Que não é difícil. Aí não dá? É difícil saber mais do que eu, então. É assim, ó. Às vezes você tem uma música, às vezes você tem uma música que você está... Tem cara, tem gente aí que tem música que tem dez anos e ele não consegue terminar. Às vezes passou para vários passeios e não consegue terminar. Falta alguma coisa. A gente... E às vezes tem casos que naquela sintonia não tem solução. A gente tem que desmanchar e fazer tudo de novo, né? Dependendo. Aí vamos analisar o caso. Mas assim, se você tem buscas que você não... Que você tem problema com melodia ou problema com texto, né? É... O que você vê na... A gente faz uma aula. Eu vou te ensinar na minha tese, né? Do meu jeito, como é que você desenrolaria aquilo ali. Tanto melódico quanto poeticamente, né? Se você... Às vezes você tem uma... Você tem só uma letra, você escreveu uma letra, mas, por exemplo, você, quando você escreve uma letra e você acha que é música, você tem uma noção de melodia. Então, você vem aqui ou, de alguma forma, é... Ô, Chapinha, eu tenho essa letra aqui, ó. Puta, eu não consigo botar a melodia, mas quando você escreveu, a letra tem uma métrica. Fala, canta uma... Canta uma frase só, que você imaginar que pudesse ser uma melodia. A partir disso aí, eu já te ajudo a desenrolar essa melodia. Entendeu? Não eu botar uma melodia na tua letra, eu te ajudo a desenrolar essa melodia. Entendeu? Porque se eu começar do zero, aí eu tô sendo um parceiro seu. E não é esse caso, eu não tô... Se eu tô te dando uma aula, te ensinando, te passando meu conhecimento, eu não sou um parceiro seu, tô te passando meu conhecimento. Tá entendendo? Então, a partir daí, eu vou... Eu posso ter o meu mérito na parada, mas, de fato, o mérito é todo seu, porque você... Só que eu vou passar a lição de casa, você vai... Tem situação que é facinho, tal. Aí eu tenho a hora que eu... Você se enrosca com algumas coisinhas, eu falo, não, usa a palavra amor, por exemplo, nesse momento aí. Aí você vai ficar procurando como é que você usaria a palavra amor naquele momento. E quando você não consegue, aí eu falo assim, não, usa o amor com mais... É... É... Usa a palavra outrora. Aí você vai entender que aquele amor de outrora você vai começando a montar. É um quebra-cabeça, né? Então, é assim. Cara, eu tô no... Os próximos tempos aqui do meu trabalho vai estar um... Tá meio turbulento, mas eu vou fazer isso aí, viu, Chapinha? Vou estar na... Não nessa, mas eu tô na próxima turma, viu? Gostei da ideia. É, então... É... E a aula de composição, cara, às vezes eu dou aula coletiva até pra cinco pessoas, já fiz isso pra mais de cinco pessoas. Assim, quando... É tipo workshop, né? Você vai fazer um workshop, então você... Aí, num lugar assim, tem... É... Numa sala grande o cara pode ter cinco pessoas. Aí você vai baixinho, você... É... Orienta um, orienta outro, orienta outro e vai assim. Mas, assim, uma aula de composição... É... Como é uma aula de violão, assim, o legal é você... É... Ser individual, porque... De turma não dá pra você fazer. Né? Não dá, porque, por exemplo... Primeira coisa, que a composição tem sempre um que é mais perto que o outro. Né? Raciocínio mais rápido, né? Né? Às vezes, o cara não é tão... Raciocínio rápido de texto, mas é de melodia. E vice-versa. E aí, de repente, você dá aula pra duas pessoas. E tem um cara que é meio travado, então você tá atrasando o lado daquele cara que é esperto. Então, a aula tem que ser individual. Não, não vou... Sem ser... Sem ser em novembro aí, dezembro, que eu vou estar mais tranquilo. Quero sim, cara. Vamos lá. Tranquilo. Aqui... Aqui a gente desenrola algumas coisas. Por aqui. Mas a aula legal mesmo é presencial, cara. Sabe o quê? Porque a composição... Eu, porra... Nessa pandemia, eu terminei, sei lá, acho que... Sem samba. Samba demais, cara. É... Pense numa porrada de samba. Né? O menino lá de Minas Gerais, esse dia, mandou uma... Uma primeira... Ele mandou... Como é que é? Já é meu parceiro, de bom pra caramba. Fabinho, ele gravou com o Zeca, inclusive. Ele mandou lá... É... Como é que é? Esculpa. Atende. Atende. É... Esse telefone aí... Atende. Esse telefone, antes que eu vou aí... Atende. Você sabe que eu lhe adoro e não vou desistir. Andando. Dizer adeus. Ele começou a falar umas palavras legais. Aí ele começou... É... Eu... Como é que é? Eu... 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 Já liguei... Eu tô... Já liguei na... Eu tô cansado de ligar no seu celular e... Não sei o quê. Você está... Algumas coisas... Eu não lembro exatamente do que ele falou. É... É... Eu corri pra caramba. Fui em tudo quanto é samba e... E... E uma coisa assim... Aí ele foi me dando os caminhos, né? Uma primeira edição, mas bem legal. Achei legal quando ele falou, ó... É... Me diz quem é aquele cara naquele tantã... É... É... Postando a sua foto lá no Instagram, né? É... Ou você me... Ou você me fala agora ou a sua trouxa tá lá fora amanhã de manhã. Falei, puta merda. Aí, beleza. Chapinha, vê se você termina aí que eu sei tal. Aí... Trocamos ideia. Aí, no outro dia eu mandei pra ele. Aí eu já... Dei uma arrumada na parte dele. Ele gostou pra caramba, né? Dei uma equacionada aí. Aí fiz... Atende... Atende... Logo, esse telefone aí... Atende... Você sabe que eu lhe quero e não vou desistir. Atende... Nem que seja pra dizer valeu. Atende... Ao menos pra dizer perdeu. Você... É... Eu tô cansado de ligar no seu celular. Mas já sei que off-line você sempre está. Já botei um off-line aí. Mas já sei que off-line você sempre está. Eu corri, foi pra caramba. Fui tudo enquanto é samba sem lhe encontrar. Me diz quem é aquele cara naquele tantã likeando sua foto lá no Instagram. Ou você responde agora sua trouxa tá lá fora amanhã de manhã. Atende... Esse telefone aí... Atende... Você sabe que eu lhe quero e não vou desistir. Atende... Nem que seja pra dizer valeu. Atende... Ao menos pra dizer perdeu. Aí eu montei essa segunda. É... Pra dizer perdeu de uma coisa você esqueceu que o seu... De uma coisa você esqueceu que o seu smartphone quem comprou fui eu. Tá no meu nome. Posso bloquear quando eu bem quiser. Já pensou ficar sem redes sociais. WhatsApp, Facebook e outras redes mais. É... E outras redes mais. Aliás, em nome da paz vamos nos acertar. Quer ganhar o meu perdão. Diz agora onde está. Manda localização nem que seja de avião. Vou lhe buscar. Atende. Muito bom, cara. Compartilha legal pra caramba, bicho. Aham. Parabéns, cara. Show de bola. A gente tem essa cidade assim. A música é assim, o Denis. A música é assim, ó. Bom, você vai falar desse copo, né? Do copo. Então, esse copo é o tema. Só que esse copo ele tem aqui meio sextavado. Ele tem um, né? Sim. Ele não é exatamente redondo. Ele é sextavado. Tem umas remates aqui. Ele tem um comprimento. Ele tem um fundo que é mais grosso. Ele tem uma espessura. Então, ele tem elementos aqui, ou seja, assuntos aqui que dá pra você fazer uma música pra esse copo. Dá, dá. O copo meio cheio e o copo meio vazio. É, então. Exatamente. Então, o que que acontece? Você tem que imaginar as cenas. Quando você for cantar essa música por aí, que eu fiz uma música pra um copo, né? A pessoa, música pra um copo, aí você, é copo cheio e copo vazio. Você já fala isso, né? Aí o cara já imagina assim. O cara já vê um copo cheio, né? Quem bebe vê o cara cheio de chope. Ou, por ser, o cara pode falar um copo com colarinho ou sem colarinho. um chope sem colarinho e você vai falando, você vai imaginando as cenas. Você vai falar de natureza, você pensa, por exemplo, em matas, né? Pensa em matas. Aí você pensa em cascatas, pensa em cachoeiras. Então, cada momento, a música, ela é um, feita de um assunto. Mas esse assunto, dentro do próprio assunto, a gente aborda vários assuntos. E você não pode ir pra um outro assunto sem terminar o assunto. Entendeu? Então, se eu for falar do copo dele que ele tá cheio ou vazio, eu não posso ir pra falar da parte dele em cima sem terminar, né? É onde dá a falta de concordância. Tem muita música que acaba sendo com música sem começo, meio e fim. Sem pé, sem cabeça, como a gente vai dizer. Então, tem essas paradas. Cara, que aula, hein? Chapinhar, quem quiser te seguir, seguir por aí, canal do YouTube, Instagram, como é que te acha, cara? É, Instagram, Chapinha da Vela, né? Como Chapinha da Vela. No YouTube, Chapinha da Vela, né? Chapinha da Vela Oficial. E, aliás, meu DVD tá todo lá, né? O DVD tá chapinha. Assistam que tá de primeiríssima qualidade. Chapinha da Vela ao vivo. Uma galerinha meio fraca, né? Lecim Brandão, Carica. É, o cara, o pessoal que me dá uma colher de chá, né? E Carica tá um pouco dodói agora, meu parceiro, mas, se Deus quiser, ele vai dar a volta por cima. Ele e Tô em melodia, tão dodói, com essa doença danada que é o tal do câncer, mas vão dar a volta por cima, se Deus quiser. Deus quiser. E, rapaziada, montei aquele time, Luizinho Sete Cordas, Ricardinho Ramos, Luizinho Ramos também, Fabinho Batera, eu vou omitir nome, Alemão do Alemão, Leandro Matos, JJ do Repique, Bocão do Surdo, Digão na Pecção Geral, o Fialho e o Alemão lá da vela, o Rodrigo, chamando ele da vela lá, o Papoca lá de Pandeiro, montei um time legal, deu certo, e o povo cantando comigo. Quando pintou a ideia desse DVD, eu tive convite de fazer, inclusive no Sesc e tal, mas aí teria que ser teatro e tal, e eu não, sabe, eu faço o teatro, não tem problema nenhum, não tenho nada contra, mas a minha parada, eu não sou, eu não me considero um intérprete, um cantor, eu me considero um maloqueiro do samba, que consegue até enrolar um bocado de gente, né? Então, eu resolvi fazer lá no quintal, onde era meu bar, no Centro Cultural Monte Azul, onde eu comecei a fazer cultura de fato com eles, em parceria, falei, vou chamar meus amigos para lá, minhas amigas, todo mundo, meu povo, e deu tudo certo, ficou aquele astral que você viu. Muito bom. Tá legal. Eu gosto do se não tiver isso, se não tiver malandragem, para mim, não é. Então, se for algo muito, muito certinho, muito, não pode errar nada, não tem a mesma, não tem a mesma essência, né? É, eu faço show, tal, com a vela, repertório, as partituras, e tal, é legal, nada mais gostoso de você estar aqui, escutar aqui, tá legal, fa maior, entendeu? É menor, o gostoso do samba é isso, não quer dizer que, mas tem o lado mais sério também, que tem que levar, que se não levar certo também, você, a gente não chega, a gente não eleva o samba, né? Então, a gente tem que fazer, tem que se profissionalizar, que é para o samba chegar onde, pelo menos, perto de onde merece. Cara, obrigado demais, valeu, se você quiser deixar algum último recado para a galera aí, só tenho a agradecer, Chapinha, a participação, cara, show de bola, daria para ficar na resenha aqui até, sei lá, a que hora? Acendeu a vela, e quando a vela apagar, né? Bom, o pessoal tem um pouquinho de paciência, né? Especialmente, o povo do samba, que gosta muito da comunidade de cima da vela, a gente agradece, carinho de todo mundo, toda hora estão postando, me ligam, Chapinha quando volta, quando volta, tem um pouquinho de paciência, que no tempo de Deus, eu sou muito da espiritualidade, no tempo da espiritualidade maior, tudo acontece, né? Não cai uma folha sem que Deus permita, e, e também tem essa parada da minha caminhada, da minha carreira solo, curta o meu trabalho aí, porque tem muita gente, ô, Chapinha, adora o seu trabalho, não sabe cantar a meia música minha, então, quer dizer, não adianta nada também, né? O trabalho está aí, tem o trabalho da Vossa Suzana, que acabamos de produzir, Eu estou na linha de frente dessa produção, com o Ricardinho Ramos e Jura Max, aliás, falar nisso, o Ricardinho Ramos e o Jura Max, eu e o Jura Max acabamos de concluir um estúdio aqui, aqui embaixo da minha casa, tem um estúdio legal para contribuir com o samba, um estúdio bacana, vem aqui um dia para você conhecer, um estúdio, um trabalho legal, o Jura Max está tornando um grande técnico de som para samba, e está ficando bacana, tá bom? e curta o meu Facebook, Chapinha da Vela, e quem quiser pegar o meu WhatsApp, está lá o meu número, na minha página lá, pode dar na Vela lá, fica à vontade, porque o meu WhatsApp é do povo, é público. Pessoal, muito obrigado, presença ilustríssima hoje aqui, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.